É... Zimbalo! Zimbalo, o turbinado do Pará Zimbalo, o turbinado do Pará Vem dançar, deixa se apaixonar O turbinado do Pará E quem vai se conquistar O Zimbalo, o DJs, Edilson e Renatinho Fazendo a galera dançar O turbinado do Pará Zimbalo Zimbalo, o turbinado do Pará Seleção Renan, CDs do Pará É o som que bate forte Ele veio pra ficar O turbinado é o Zimbalo Esse som é do Tauá Vem da Isa Show Isa Show DJ Léo DJ David 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 Isabelense Esse som é show de iluminação De no toque a sensação Conquista seu coração Sua qualidade é totalmente digital É um som fenomenal Que levanta seu astral Canal Renan Cedes do Pará Levando a você a melhor música paraense Aqui é Zimbalo, é um som de respeito e você sabe disso É um som de bate forte Ele veio pra ficar O tudo e nada é o Zimbalo Esse som é do Tauá É um som que bate forte Ele veio pra ficar O tudo e nada é o Zimbalo Esse som é do Tauá É um som que bate forte Ele veio pra ficar O tudo e nada é o Zimbalo Esse som é do Tauá A espaçonave do Tauá Fazendo você delirar Dançar e agitar É Zimbalo Vem dançar Você se apaixona No turbinado do Pará Ele quem vai te conquistar É um som que eu vou Os DJs Edilson e Renatinho Fazendo a galera dançar O tudo e nada é o Zimbalo O turbinado do Pará Zimbalo O turbinado do Pará Ele veio pra ficar O tubinado é o zímbalo Esse som é do Tauá Anda, Isa Show! Isa Show! Isa Show! O tubinado é o zímbalo O tubinado é o zímbalo Tá, meu bem? Você está no Renan Cedê Do Pará Esse som é de iluminação Onde ele toca a sensação Que conquista seu coração Sua qualidade é totalmente digital É um som fenomenal Que levanta seu astral É um som que bate forte Ele veio pra ficar O tubinado é o zímbalo Esse som é do Tauá É um som que bate forte Ele veio pra ficar O tubinado é o zímbalo Esse som é do Tauá É um som que bate forte Ele veio pra ficar O tubinado é o zímbalo Chama o segurança pra botar ele pra fora Esse som é do Tauá DJ Fábio e DJ Ozeias Tocando as melhores Aqui no Zímbalo Um balão DJ Ozeias Quero pra sempre te amar e te fazer enlouquecer Te dar todo prazer Já te tirei para dançar Contigo eu quero estar O da pessoa que vai tocar Um digidão, um digidão Com o que sou teu coração Essa é a nova sensação DJ Ander Cicabio Fazendo você mexer No Daphson que eu vou te ver É um puta som que vai tocar Pra fazer você dançar DJ Ander Cicabio O Daphson eu vou curtir É a nova sensação E conquistou seu coração DJ Ander Cicabio O Daphson eu vou curtir É um puta som que vai tocar Pra fazer você dançar DJ Ander Cicabio O Daphson eu vou curtir É a nova sensação E conquistou seu coração DJ Ander Cicabio O Daphson eu vou curtir Uhul 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 DJ Moisés DJ Moisés Incomparável Renan Costa Arrepia Pépsio Rola o sol Traz o sol Deixa acontecer DJ Moisés Quero pra sempre te amar E te fazer enlouquecer Te dar todo prazer Já te tirei pra dançar Contigo eu quero estar O Daphson que vai tocar Um diggidom Um diggidom Conquistou teu coração Essa é a nova sensação O Daphson eu vou curtir É a nova sensação E conquistou seu coração DJ Ander Cicabio O Daphson eu vou curtir É o curta som que vai tocar Pra fazer você dançar DJ Ander Cicabio O Daphson eu vou curtir É a nova sensação E conquistou seu coração DJ Ander Cicabio O Daphson eu vou curtir Zimbalo Overdose de sucesso pra você Zimbalo O turbinado do Pará Vem, vem curtir Colhida é só um pancadão de cor assim Vem, vem dançar O DJ Jus e faz a galera agitar Vem, vem curtir Colhida é só um pancadão de cor assim Vem, vem dançar O DJ Jus e faz a galera agitar Quero ver você detonando no salão Colhida é só um exenção Que toca no seu coração Vem, conquistou seu coração É o DJ Jus e que agita por aqui Comandando a galera mais bonita de cor assim Vem comigo, vem curtir Vem comigo, vem curtir Vem, vem curtir Colhida é só um pancadão de cor assim Vem, vem dançar O DJ Jus e faz a galera agitar Vem, vem curtir Colhida é só um pancadão de cor assim Vem, vem dançar O DJ Jus e faz a galera agitar Com essa moçada você vai acontecer É o pancadão, a nave que estremece Pode crer Vem, a bola que você As velhas balas de beijão e vai saltar A nave do som é a nave que agita sem parar O pancadão vai decolar O pancadão vai decolar Banda azul livre Igual a você E diferente das outras Renan CD O som do norte O som da Amazônia O som do Pará Vem, vem curtir Colhida é só um pancadão de cor assim Vem, vem dançar O DJ Jus e faz a galera agitar Vem, vem curtir Colhida é só um pancadão de cor assim Vem, vem dançar O DJ Jus e faz a galera agitar Quero ver você detonando no salão Com o DJ Jus e faz a galera agitar O DJ Jus e faz a galera agitar Com o DJ Jus e faz a galera agitar Ele é me comparado, eu vou parar Meteoro, meteoro Se seis minutos vai detonar Meteoro, meteoro Com a noite no arada Hoje eu vou se encontrar Ao som do meteoro Só quero te amar Ele nos contagia Mas melhor em comparar É um som de qualidade E agora vai tocar, vai tocar, vai tocar Bamba, bamba, bamba Ele é me comparado, eu vou parar Meteoro, meteoro Se seis minutos vai detonar Meteoro, meteoro Com a noite no arada Hoje eu vou se encontrar Ao som do meteoro Só quero te amar Ele nos contagia As melhores no parar É um som de qualidade E agora vai tocar, vai tocar, vai tocar Renan Costa e Renan Cedês Uma década levando a você alegria Emoção e recordação Ele é me comparado, eu vou parar Meteoro, meteoro Se seis em junho vai detonar Meteoro, meteoro Com a noite no arada Hoje eu vou se encontrar Ao som do meteoro Meteoro Só quero te amar Ele nos contagia Mas melhor em comparar É um som de qualidade E agora vai tocar, vai tocar, vai tocar Meteoro, meteoro Aqui no Zímbalo A espaçonave do Tauá Tauá, Tauá, Tauá É Gimbalô Vamos discutir a noite inteira Muitos balas Vou rolar, pega a gatinha no salão Que o novo vai tocar com o sindicato Do nova dimensão Essa rapaz é consagrada Ele é agindo de montão Muitos balas De montão Se agindo de montão Muitos balas No nova dimensão Tem desporto pra quebrar Sindicato da 3x Que é capo de chegar Essa rapaz é de responsa Que agitou do dia inteira Sindicato da 3x Vou curtir a noite inteira Muitos balas Zidane, Henrique, Inha Lose, Edu, Zidato da 3x Zidane, Henrique, Inha Lose, Edu, Zidato da 3x Simbalô O turbinado do Pará Quando a Maria Eugenha E aí Só podia ser esse fofinho Alô, can you go Vou discutir a motineira Muitos balas Vou rolar, pega a gatinha no salão Que o novo vai tocar com o sindicato Do nova dimensão Essa rapaz é consagrada Ele é agindo de montão Dá-lhe, Renan O novo dimensão Desporto pra quebrar Sindicato da 3x Que é capo de chegar Essa rapaz é consagrada Que agitou do dia inteira Sindicato da 3x Vou curtir a noite inteira Muitos balas Zidane, Henrique, Inha Lose, Edu, Zidato da 3x Zidane, Henrique, Inha Lose, Edu, Zidato da 3x Vamos discutir a motineira Muitos balas Vou rolar, pega a gatinha no salão Que o novo vai tocar com o sindicato Do nova dimensão Essa rapaz é consagrada Ele é agindo de montão Vamos parar de agitar, galera Vamos breguear, meu irmãozão Essa galera quer ficar juntinho É com você DJ Fábio e DJ Ozeias Tocando as melhores Aqui no Zimbalo Vem de muito longe Me deixa louca Meu americano Me faz flutuar Zimbalo Seu cabelo loiro Pele de seda Zimbalo Como foi gostoso Eu te encontrar Gringo, gringo, lindo, loiro, louco, de amor Me dá um toque Me dá um toque Eu vou morar contigo Em Nova York Renan Costa e Renan Cedes Fazendo os melhores CDs do Pará Pará Paraínses, escutem aqui Renan Cedes Do Pará Vem de muito longe Me deixa louca Meu americano Me faz flutuar Seu cabelo loiro Seu cabelo loiro Pele de seda Como foi gostoso Eu te encontrar Gringo, gringo, lindo, loiro, louco, de amor Me abraçar No verão que vem De novo Eu quero te encontrar É... Zimbalo Ouça Eu tenho muito o que te dizer Nasci para amar você Mas não brinque comigo, não Quero Lhe dizer que o meu amor Assumo como começou Também pode terminar Você gosta de brincar de amor Eu já sei DJ Océias do Tauá Mesmo assim Eu aceitei Namorar Com você E o nosso romance Tem tudo pra dar certo Não vamos jogar fora Essa é nossa chance E o nosso romance Tem tudo pra dar certo Vamos dar uma chance Renan Cedes Brasil Renan Cedes O mais duro som digital Aqui é o Anaice Vamos dançar numa boa No salão Se não o chicote Acha vocês E dói no espinhato Ouça Eu tenho muito o que dizer Nasci para amar você Mas não brinque comigo, não Quero Lhe dizer que o meu amor Assim como começou Também pode terminar Você gosta de brincar de amor Eu já sei Mesmo assim Eu aceitei Namorar Com você E o nosso romance Tem tudo pra dar certo Não vamos jogar fora Essa é nossa chance E o nosso romance Tem tudo pra dar certo Vamos dar uma chance DJ Fábio O mestre das mixagens Este é o verdadeiro E ponto final Zimbalo 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 O turbinado do Pará Vou te procurar Seja onde for E ao te encontrar Falarei do meu amor Que é quente como o sol Do mel tem um sabor Do mar a imensidão E da noite um esplendor Não vou deixar Você fugir de mim Nossa história Não tem fim É o começo Da estação Meu coração Procura por você Eu preciso te ver Sem pena de mim Renan Costa Produzindo os melhores CDs Do Pará Renan Costa Criando Produzindo Para as aparelhagens Eita brega gostoso Detona aí meu compadre Vou te procurar Seja onde for E ao te encontrar Falarei do meu amor Que é quente como o sol Do mel tem um sabor Do mar a imensidão E da noite um esplendor Não vou deixar Você fugir de mim Nossa história Não tem fim É o começo Da estação Meu coração Procura por você Eu preciso te ver Eu preciso te ver Tem pena de mim Não vou deixar Você fugir de mim Nossa história Não tem fim É o começo Da estação Meu coração Procura por você Eu preciso te ver Tem pena de mim Zímbalo O turbinado do Pará Zímbalo O turbinado do Pará Eu te amei Me iludi No teu beijo Me perdi Me perdi Não consigo Te esquecer mais Eu te amo Cada vez mais Você me faz Você me faz rir Me faz chorar Assim tão longe De mim Não paro de pensar No seu jeito de amar Me faz lembrar De um sonho que tive Entre eu e você Entre eu e você Renan Costa Ele é que faz a galera dançar Renan Costa e Renan CD Detonando no Pará Me senti Ei Renan Tão feliz Costa Ao de ter sol Sempre Uma vez Uma vez Não esqueço Esse dia Meu amor Vem Me empreguei Você me faz Você me faz rir Você me faz rir Me faz chorar Assim tão longe De mim Não paro de pensar No seu jeito de amar Me faz lembrar De um sonho que tive Entre eu e você Você me faz rir Me faz rir Me faz chorar Assim tão longe De mim Não paro de pensar No seu jeito de amar Me faz lembrar De um sonho Entre eu e você Você me faz rir Você me faz rir Me faz chorar Aqui é Zimbalo É um som de respeito E você sabe disso Sabe grito Sabe grito Sabe grito Você não deu valor no amor Que oferecia a você O meu coração chorou O que te oferecia Eu jamais oferecia a ninguém O mais louco e lindo romance Que já existiu Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Pra sempre amar Pra sempre amar Você me perdeu Não deu valor em mim No meu amor Não vou mais chorar Não vale a pena Ter Ter você Mas vou encontrar Alguém que vale amar Aí você vai saber Que perdeu Um grande amor Renan Costa Fazendo as melhores produções Do Pará Vai Renan! Renan Costa Lembro que você me falava Que era amor Para sempre E eu acreditei em você Renan Costa Acreditei Sinceramente Meu coração Não estava esperando Que um dia você Me dissesse adeus Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Pra sempre amar Você me perdeu Não deu valor em mim No meu amor Não vou mais chorar Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Alguém que vale amar Ai você vai saber Que perdeu Um grande amor Ai você vai saber Que perdeu Um grande amor Você me perdeu Você me perdeu Você me perdeu Você me perdeu Espaçonave do Tauá, não tem pra ninguém DJ Fábio e DJ Ozeias, tocando as melhores aqui no Zimbalo Eu me amarro todo dia, eu bebo certo por tua fantasia É meu tesouro, não te troco por ninguém Não, tô no brega com a gatinha, curtindo o som, tomando a cervejinha É o sabor da mais gostosa do Brasil Isso é que é ser um bom rapaz Ele me atende quando eu quero mais Eu danço brega sem parar E vem a sede e eu quero tomar Só bebo cefa, só bebo cefa Cerpei a cerveja que me dá inspiração Eu bebo cefa, eu bebo cefa A serpa conquistou meu coração Só bebo cefa, só bebo cefa Cerpei a cerveja que me dá inspiração Eu bebo cefa, eu bebo cefa O cefa conquistou meu coração Mais música em cada sequência Ah sim, filho, é uma beleza Renan Costa, mete só os borradão Aí, te diga Aqui Vou no bar, é só o que eu peço Em todo estado é o maior sucesso É do Pará Cerveja igual, assim não bate mais Levo a vida com prazer Porque vou no passinho encontrar você Pra mim é demais Cerveja é certo e o resto tanto faz Isso é que é ser um bom rapaz Ele me atende quando eu quero mais Eu danço brega sem parar E vem a sede e eu quero tomar Só bebo cefa, só bebo cefa Cerpei a cerveja que me dá inspiração Só bebo cefa, só bebo cefa A cepa conquistou meu coração Só bebo cefa, só bebo cefa Cerpei a cerveja que me dá inspiração Eu bebo cefa, eu bebo cefa A cepa conquistou meu coração É simbolo! Essa música é o seguinte Quando eu saí de casa Eu encontrei um amigo meu na rua Eu olhei pra cara dele e disse assim Porra bicho, tu tá com cara de quem tá na pedra Aí ele olhou e disse assim O que é que eu posso fazer? Eu tô igual disco de embreagem Quanto mais eu trabalho, mais liso eu fico Cru e trio Címbalo, o turbinado do Pará Agora! Tá na pedra Meu vizinho tá na pedra Não adianta esconder A pedra pegou você Na pedrosa Na pedra rosa Essa pedra não tem cura Pedra mole e pedra dura Pedra mole e pedra dura O pobre sai pra curtição Esse vai bater na pedra Ele tem cara de pedreiro E bate pedra o dia inteiro Pedra fuma e pedra seixo De qualquer maneira é pedra Tua pedra é gigante Tá pra ver no teu semblante Tá pra ver no teu semblante Tem gente que está na pedra Mas gosta de esconder o jogo Esta pedra é uma mágoa Eles te cortam luz e água Você que ouve esta canção Eu sei tu tá na pedra Essa pedrosa eu conheço Uma pedrada não tem preço Renan Na pedra Na pedrosa Não chora, meu brother, não chora Na pedra Na pedrosa Na pedra Da pedra ninguém escapa Vás morar lá na pedreira Vás viver entre as pedras Tem gente que está na pedra Atenção, gente A música vai acabar Porque é o seguinte Eu tô sem grana Pra pagar esse estúdio Eu tô na pedra Mas na próxima A gente se encontra Falou? Tchau, galera! Eu tô na pedra O meu fusquinha Tava todo zeradinho Logo dando uma volta No bichinho O meu fusquinha Tava todo zeradinho Logo dando uma volta No bichinho Depois da volta O povo todo comentou Esse fusquinha Fez sucesso Onde passou Depois da volta O povo todo comentou Esse fusquinha Fez sucesso Onde passou Chegando em casa Eu vim pensar Em que garagem Meu fusquinha Ficar Mas como eu tenho Uma boa amizade Minha vizinha Ofereceu Tua garagem Quando eu tirava Ela metia E eu metia Ela tirava Quando eu tirava Ela metia Na sua garagem Meu fusquinha Todo dia Quando eu tirava Ela metia E eu metia Ela tirava Quando eu tirava Ela metia Na sua garagem Meu fusquinha Todo dia Bruno e Trio Renan Renan Bate a primeira Bate a segunda Bate a terceira E o fusquinha Nada Até pensei Que ele estava Em ponto morto Metia a quarta Ele pegou de novo Bate a primeira Bate a segunda Bate a terceira E o fusquinha Nada Até pensei Que ele estava Em ponto morto Metia a quarta Ele pegou de novo Quando eu tirava Ela metia E eu metia Ela tirava Quando eu tirava Ela metia Na sua garagem Meu fusquinha Todo dia Quando eu tirava Ela metia Ela metia Ela tirava Quando eu tirava Ela metia Na sua garagem Meu fusquinha Todo dia Bip, bip, brrrr Bip, bip, brrrr Bip, bip, brrrr Bip, bip, brrrr A espaçonave Do Tauá Canção de amor Que lembra você Me faz chorar Quase sem querer A canção de amor Não te traz pra mim Só faz lembrar Nosso fim Canção de amor Que lembra você Me faz chorar Quase sem querer A canção de amor Não te traz pra mim Só faz lembrar Nosso fim Só faz lembrar Nosso fim Sem parar Renan Cedês do Pará A nossa alegria É fazer a sua alegria Canção de amor Canção de amor Que lembra você Me faz chorar Quase sem querer A canção de amor Não te traz pra mim Só faz lembrar Nosso fim Canção de amor Que lembra você Me faz chorar Quase sem querer A canção de amor Não te traz pra mim Só faz lembrar Nosso fim Só faz lembrar Nosso fim Queria achar a cura Para toda essa dor E não ser prisioneira Das correntes Desse amor E nunca mais chorar E nunca mais sofrer Pra não reconhecer Que sinto falta de você Preciso urgentemente Te esquecer Preciso urgentemente Te esquecer Salve galera Aqui quem tá falando É o DJ Paulino Amor E o covarde da saudade Do Pop Saudade 3D E esse CD é produzido E mixado Pelo meu grande amigo Renan Cedês Aí Renan Cedês Essa não Covarde Seleção Renan Cedês do Pará Canção de amor Que lembra você Me faz chorar Quase sem querer A canção de amor Não te traz pra mim Só faz lembrar Nosso fim Só faz lembrar Nosso fim Só faz lembrar Nosso fim Só faz lembrar Aqui no Zíndalo A espaçonave do Tauá Zíndalo O Tupinado do Pará Vamos lá filho Pau na máquina O amor que sinto por você É o maior e o mais lindo que existe E não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo Que eu sinto por você O meu coração Cheio de paixão Grita seu nome Onde quer que eu vá Sonho com você Choro com você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração Cheio de paixão Grita seu nome Onde quer que eu vá Sonho com você Choro com você Porque eu nasci pra viver com você Canal Renan Cedes do Pará Levando a você A melhor música paraense Banda Calypso Computadorizado O amor que sinto por você É o maior e o mais lindo que existe E não há nada pra comparar Dando e fora do mundo Entre e fora do mundo Que eu sinto por você O meu coração Cheio de paixão Grita seu nome Onde quer que eu vá Sonho com você Choro com você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração Cheio de paixão Grita seu nome Onde quer que eu vá Sonho com você Choro com você Porque eu nasci pra viver com você Simbalo O turbinado do Pará Aí Coração bandido Quem me engana até o amanhecer Que promete vai ficar comigo É somente o coração bandido Sem alma e sem compaixão Coração bandido Teu prazer é ver alguém sofrer Assim como aconteceu comigo Estou sofrendo por te amar demais Que adianta ser tão lida Se não tem nem almas Que não tem nem amor Meu destino é ser sozinha Vai morrer sozinha Solidão e dor Coração bandido Solidão e dor Coração bandido Solidão e dor Coração bandido Solidão e dor Solidão e dor Seleção Renan C.D. do Pará Renan Costa Orgulhosamente De Vila Campinense Ai Coração bandido Quem me engana até o amanhecer Que promete vai ficar comigo É somente o coração bandido Sem alma e sem compaixão Coração bandido Teu prazer é ver alguém sofrer Assim como aconteceu comigo Estou sofrendo por te amar demais Que adianta ser tão lida Se não tem nem almas Que não tem nem amor Meu destino é ser sozinha Vai morrer sozinha Solidão e dor Coração bandido 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 Solidão e dor Atenção Vamos trabalhar Com Doni Bracis É Simbalo Zimbalo 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 O turbinado do Pará Vem pra bailar comigo Vem Vamos com o Bion Bia Vem Pra bailar comigo Vem Vamos com o Bion Bia Patento para diante Outro para trás 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 Oi Eu, Bertone Portugal, o top produtor do Renan Cedês do Pará, de Vila Campinense Eu, Bertone Portugal, o top produtor do Renan Cedês do Pará, de Vila Campina Eu, Bertone Portugal, o top produtor do Renan Cedês do Pará Aqui é Zimbalo, é um som de respeito e você sabe disso 5, 4, 3, 2, 1, 0 Zimbalo O Turbinado do Pará Zimbalo, 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 o Turbinado do Pará É o Bertone Portugal 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 The enemy's a dance floor, we're gonna attack it Everybody get up, it's time to jack it Seleção Renan Cedês do Pará Jack, 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 Jack de Mio Pai Jack, 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 Jack Jack, 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 Jack de Mio Pai Jack, Jack, Jack Jack, Jack, Jack de Mio Pai Obrigado meu Deus